No Tribunal de Justiça do Piauí, não podem ter assento, simultaneamente, desembargadores parentes ou afins em linha reta, ou na colateral, até o terceiro grau, inclusive. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 32. Parágrafo 1º. No Tribunal de Justiça não poderão ter assento, na mesma Câmara, cônjuge e parentes com sanguíneos ou afins em linha reta, bem como em linha colateral até o terceiro grau.